O Ministério Extraordinário da Segurança Pública deflagrou uma operação nacional de combate à pedofilia. Em entrevista a jornalistas, o ministro Raul Jungmann afirmou que a Luz na Infância 2 é a maior operação integrada envolvendo policiais civis já realizada no Brasil. Os alvos da operação foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com base em mais de um milhão de arquivos analisados em ambientes virtuais. Durante a entrevista, o ministro Raul Jungmann afirmou que a exploração sexual de crianças e adolescentes é um dos crimes mais repulsivos de que se tem notícia e destacou a parceria com as polícias civis do Distrito Federal e 24 estados. Veja como foi a entrevista. Nós estamos aqui para relatar o andamento da operação Luz na Infância, que é uma operação cuja finalidade é reprimir os crimes relacionados a abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Seguramente dos mais repulsivos crimes que se possa ter notícia. Esse trabalho foi desenvolvido de forma integrada e liderada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, e que é coordenado, comandado pelo General Santos Cruz e temos também aqui o diretor de Inteligência, o Carlos Afonso, que foi quem executou essa operação diretamente. É importante ressaltar e agradecer que nós contamos com a participação das polícias civis do Distrito Federal e 24 estados. Sem elas, e daí o nosso agradecimento, essa operação não teria sido possível. Os números gerais dessa ação são os seguintes. Um milhão de arquivos foram analisados. Um milhão de arquivos foram analisados, foram levantados, vistos seus IPs e devidamente localizados, identificados. Essa ação hoje envolveu 2.625 policiais civis, como eu já disse aqui, no Distrito Federal e 24 estados. É importante ressaltar duas coisas. Essa é a maior ação integrada de polícia judiciária já realizada no Brasil. É a maior operação integrada envolvendo policiais civis de todo o Brasil. É importante também destacar que essa é a maior operação para reprimir crimes de abuso, exploração sexual, infanto e juvenil, realizada no mundo em apenas um dia, segundo dados que nos foram repassados pela Senasp. Aqui presente o seu coordenador. Nós temos também a registrar 578 mandados de busca e apreensão, que depois o Santos Cruz e o Carlos Afonso podem explicar com maiores detalhes. E essa ação envolveu, além do Distrito Federal e dos 24 estados, 284 cidades em todo o país. Nós gostaríamos de dizer também que, em primeiro lugar, essa operação integrada com a Polícia Civil sucede a uma outra ação integrada que envolveu todas as polícias militares do Brasil, um efetivo total de 100 mil homens e mulheres, que foi a segunda operação Tiradentes. Essa operação Tiradentes, ela realizou aproximadamente 350 mil abordagens, deteve 5 mil pessoas em flagrantes, e como ela foi desenvolvida pelas polícias militares e também pelos corpos de bombeiros, aproximadamente 1.500 pessoas foram salvas em sinistros diversos. Isso representa um avanço naquilo que nós temos defendido, que é a integração entre as polícias, a integração entre operação, a integração entre inteligência. E, nesse sentido, cabe também aqui fazer e ressaltar o fato de que ontem o Senado Federal, portanto, o Congresso Nacional aprovou o Sistema Único de Segurança Pública do Brasil. Esse é, sem sombra de dúvida, o maior passo dado no sentido de termos um Sistema Nacional de Segurança Pública desde a Constituição de 1988. O SUSP, que em breve será sancionado pelo Presidente da República, e nós vamos imediatamente iniciar a sua construção, ele integra a União, os Estados e todos os municípios dentro de uma arquitetura e de um sistema de segurança. Além disso, promove a integração, o planejamento nas áreas de operações e inteligência. Mas, determina que todas as informações sejam produzidas tecnicamente, consensualmente, e nós passamos a ter, pela primeira vez na nossa história, um sistema que venha a produzir estatísticas, dados e informações na área de segurança, possibilitando, inclusive, o desenvolvimento, pela primeira vez, de um plano nacional de segurança pública e defesa. Sem dúvida, alguém poderá perguntar, mas não existiram planos anteriores? Sim, existiam, mas não como um documento legal, com previsão legal, e que terá que ser levado para ser devidamente analisado e acompanhado, porque existirão metas, existirão padrões. Nós passamos a ter, inclusive, protocolos nacionais para uso, emprego de força, fiscalização, patrulhamento. Nós passaremos a ter, também, currículos nacionais. Enfim, é um salto, sem sombra de dúvida, e reitero, da mais decisiva importância, para que, pela primeira vez, nós tenhamos o rumo da segurança pública dado pela União, pelo governo federal. Eu fiz uma análise de todas as nossas constituições, são sete constituições, desde a primeira de 1824 até a de 88. Nunca, e os senhores pesquisem isso, nunca nós tivemos a União Federal dando rumo para a segurança pública. Acreditem, tenho certeza, são passos iniciais, a situação ainda é muito difícil, sem sombra de dúvida, mas nós estamos dando rumo à segurança pública e buscando aquilo que nos parece o primeiro e o principal dos objetivos. Nós queremos assegurar que todos os brasileiros e brasileiras tenham direito à segurança. Essa é a nossa meta. Nós não estaremos aqui para colher todos os resultados, por óbvio, o governo tem pouco mais de seis meses e meio, mas nós deixaremos esse legado. As condições de governança, as condições de trabalho, as condições de que a União Federal, de que o governo federal, passe a dar rumo e passe a colher resultados e mudar essa triste realidade de violência e insegurança em que vive imerso grande parte dos brasileiros e brasileiras. É importante ressaltar isso, porque o governo federal deu rumo na saúde. Aí temos o SUS, aí temos os 15% dos impostos. O governo deu rumo à assistência social, aliás, os governos deram, melhor dizendo, deram com todas as suas dificuldades a assistência social através da LOAS, deram com o ensino fundamental na área da educação com seus 25%, e um sistema compartilhado como é o SUS, deram também na área da cultura e dos esportes. Jamais a União Federal deu rumo, efetivamente rumo, à segurança pública. E sem prejuízo de outras razões e fatores, sem sombra de dúvida, essa ausência da presença e da capacidade de governança do governo federal contribuiu para esse estado de coisas. Por isso, eu repito, nós estamos dando rumo à questão da segurança pública e eu gostaria aqui de agradecer ao Congresso Nacional, aos seus presidentes, líderes e relatores, por ter aprovado essa matéria que, pela primeira vez, cria um sistema compartilhado, orgânico, estruturado, articulado de segurança pública envolvendo União, Estados e Municípios. Por fim, gostaria de também ressaltar que nós contamos nessa seara da repressão, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, jovens, nós contamos também com a participação decisiva da Polícia Federal, que nessa área já realizou mais de 2.600 operações e continuará realizando em conjunto conosco ou individualmente cuidando dessas suas ações. Por fim, para não esquecer, eu gostaria de lembrar que o governo do presidente Michel Temer criou o Conselho Intersetorial de Prevenção Social. É uma Câmara que reúne, Conselho não, perdão, corrigindo, Câmara Intersetorial de Prevenção Social que reúne todos os ministérios da área social para focar a ação desses ministérios, em primeiro lugar, naquele que é o grupo mais vulnerável que nós temos hoje e que, infelizmente, mais contribui para os índices de violência. Sofre e faz acontecer violência, que é a juventude vulnerável de 15 a 24 anos. Então, nós temos uma preocupação prioritária, nós temos um foco exatamente com essa juventude vulnerável, porque quando a gente vai olhar as estatísticas criminais e as estatísticas carcerárias são eles que predominam em larga medida em todos os registros. Então, a gente tem que observar essa juventude nem, nem, como se chama, nem na escola, nem no trabalho, com famílias desestruturadas. Então, esta comissão formada, que vai se reunir no próximo dia 24 pela terceira vez, está focando a sua ação em 109 municípios. Esses 109 municípios representam 2% dos municípios brasileiros. Pois bem, nesses 2%, ou seja, 109 municípios, nós temos 50% dos 61 mil homicídios que tivemos em 2016. Então, se de um lado nós estamos cuidando de estruturar uma política nacional repressiva aos crimes cometidos, de outra parte, nós estamos estruturando aquela que talvez seja a parte mais importante de uma política pública, de segurança pública, que é a prevenção social. A prevenção social, que é aquela que se faz ex-antes, ou seja, antes da ocorrência de crimes. E, nesse sentido, o nosso foco, como já disse, é a juventude, que nós temos que estender a mão, que nós temos que apoiar, que nós temos que chegar junto, que o país não pode sacrificar o futuro que elas representam para todos nós, e ali focar todas as ações e programas da área social do governo. É claro que nós não vamos criar nada de novo, não vamos criar novos programas. O que nós queremos é que todos aqueles, todos aqueles órgãos, ministérios, foquem os seus programas nessa juventude, e, principalmente, nesses 109 municípios. Lembro também que, esta semana, nós teremos a segunda reunião com o empresariado brasileiro, para discutir estratégias de apoio, sobretudo, no que diz respeito a egressos do sistema penal, mas também em outras áreas, e que teremos, na próxima semana, a segunda reunião com todas as igrejas, que também estão participando desse nosso mutirão, entendendo que, sem a participação da sociedade, a continuidade deste rumo que nós estamos dando, ela realmente fica precária. Era isso que eu tinha a dizer, e vou passar a palavra para o general Santos Cruz, para que ele, entendendo necessárias algumas explicações complementares, possa dá-las, e, em seguida, nós vamos para o popular quebra-queixo, onde a gente ficará um pouquinho mais próximo de vocês, para a gente poder, então, interagir. Ok? Santos Cruz. Também bom dia a todos. Muito obrigado, ministro. Eu prefiro interagir com a nossa audiência durante as questões apresentadas. Obrigado. algum complemento que eu queria fazer, Carlos Afonso? Bom dia a todos. Apresentar apenas alguns complementos relacionados às diretrizes que são seguidas pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, foi mencionado pelo ministro a questão da integração, do planejamento integrado e da execução conjunta de ações, e esse é o papel da Diretoria de Inteligência da Senasp. Então, no contexto dessa operação Luz na Infância, essa é a segunda edição, uma operação bem-sucedida que teve início no ano passado, o papel da Diretoria de Inteligência da Senasp é fazer o levantamento inicial e a identificação de alvos. Então, com base num trabalho bastante técnico e que explora a tecnologia para que nós possamos identificar no ambiente cibernético possíveis transgressores, a Diretoria de Inteligência consolida um pacote acionável e transmite isso para cada uma das polícias civis do Brasil. Então, com base nessas informações, eles instalam um competente inquérito policial e passam a buscar a materialidade delitiva e os indícios de autoria relacionados àquelas informações obtidas. E foi assim que nós trabalhamos dessa vez um modelo exitoso e, ao longo do dia, nós iremos consolidar os resultados e passar para os senhores. Então, simplesmente para contextualizar o escopo de atuação da Diretoria de Inteligência da Senasp e possibilitar que algumas perguntas possam nos ser endereçadas ao longo dessa entrevista coletiva. Gostaria de complementar que esses 578 mandados de busca e apreensão resultaram até agora em 129 prisões. Ou seja, ao realizar aquele mandado de busca e apreensão se fez um flagrante porque 129 pessoas naquele instante foram encontradas operando de alguma maneira ou realizando algum tipo de abuso em exploração sexual infantil juvenil. era isso que tinha a dizer e agora a palavra é com vocês. Só um adendo. O número subiu para 132. No final do dia, a gente vai dar o número total final. 132. Quem é? Patrícia? Quem é? Hã? 132. 132. Isso vai, 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 vai. Passou 129 para 132. 132. Isso, perdão. É porque ele... A ideia é quando que ele é acabado. Assim a gestão... Sim, claro. Total. Quanto? Eu acho. O final é o fim da tarde. O fim da tarde. O fim da tarde, a gente passa para todo mundo. Quem é? Oi, bom dia. Por favor, à vontade. Essas 132 prisões foram em flagrante. Elas foram em flagrante. Fruto da busca e apreensão das 578 que estão sendo realizadas nesse momento. E aqui no DF, tem um número de quantas pessoas foram presas? Se algumas foram aqui no DF? Olha, só no final do dia, a gente vai ter esse dado mais, digamos assim, estratificado. A gente promete procurar dar por Estado, mas nesse momento não dispomos. Obrigada. De nada. Gabriela, da Rede Amazônia. Gabriela está aqui. Luana, da IBR. Por favor. Ministro, são 24 estados. Rio Grande do Norte e Paraná ficaram de fora por alguma razão operacional? Os estados do Rio Grande do Norte e do Paraná trabalham sistematicamente com a CENASB, mas nessa oportunidade não houve tempo hábil para que a gente chegasse às conclusões que encerjassem a expedição de humanidade de busca e apreensão. Continuamos trabalhando com eles e em novas fases da operação eles estarão de novo como parceiros como estiveram no ano passado. E só mais uma dúvida, se eu situar a operação Tira Dentes, eu não entendi exatamente a relação da operação Tira Dentes com essa operação de hoje. Tá, esclareço. Não tem uma conexão, apenas são o que eu chamei de grandes operações nacionais integradas, que é um modelo que a gente está procurando tocar. Em breve nós estaremos reunidos com o Conselho Nacional de Secretários de Segurança, vamos nos reunir também com o Comando, o Conselho Nacional de Polícias Militares, de Polícias Civis, enfim. E dentro, e não só isso, na construção do SUSP isso vai ser permanente, isso será permanente, o que é um grande salto, porque o crime se nacionalizou e internacionalizou. A segurança, o poder público, tem que fazer o mesmo, na área de inteligência, de operações e tudo mais. É um modus operandi que a gente quer desenvolver, que é a integração. Cate, SBT? Cate, SBT? Arthur, Jovem Pan? Não. Manoela, TVCNT? Eu. Minha pergunta é para o diretor Carlos. Eu queria que você puder detalhar como é que esse trabalho de inteligência cibernética foram rastreados mais de um milhão de computadores, o que o ministro falou, eu não entendi direito. Arquivos. Mas como é que é esse trabalho para chegar até um computador que está transmitindo? Se você puder detalhar um pouco. As ações de inteligência não podem ser detalhadas sob pena de colocarmos em risco futuras ações. O que eu posso detalhar é que a diretoria de inteligência da Senas vem se estruturando desde o ano passado em termos de pessoal, capacitação do efetivo, principalmente aquisição e desenvolvimento de novas tecnologias, que permitem que no universo do meio cibernético nós consigamos identificar alvos de diferentes delitos. E nessa ocasião nós analisamos aproximadamente um milhão de arquivos e conseguimos detectar inúmeros alvos e fazer esses relatórios acionáveis para que as polícias civis, na presente data, pudessem desencadear suas respectivas operações. Isso só para a metade, com licença, em quanto tempo que vocês analisaram esse milhão de arquivos? Vamos lá. A tecnologia que nós desenvolvemos e a metodologia permitiu que a gente fizesse isso de uma maneira muito rápida. Então, na operação Luz na Infância 1, nós demoramos entre 4 e 6 meses para ajustar o modelo de operação. Então, esse modelo foi consolidado e na presente fase, na presente edição, nós conseguimos trabalhar de uma maneira muito mais rápida e em dois meses nós identificamos esses alvos e fizemos as coordenações com as polícias civis. Por ocasião da sua pergunta, eu gostaria de apresentar o delegado Alessandro Barreto, aqui à nossa esquerda, que é um dos grandes especialistas em inteligência e investigação de crimes cibernéticos. Então, ele é responsável pela equipe técnica e tem desenvolvido essa metodologia até agora muito exitosa. Eu só queria... Só um pequeno adentro. Esta é a segunda operação que é desenvolvida pela Senasp. Lembrando que foi feita uma primeira... Há quanto tempo, Santos Cruz? A primeira operação que nós fizemos nessa... Outubro. No ano passado, em 20 de outubro, foi feita uma primeira operação que teve... Cento e? 112 presos. 112 presos. Então, já fizemos, essa é a segunda que aperfeiçoa exatamente e amplia bastante o escopo daquela primeira que foi feita em outubro do ano passado. Ministro e os demais integrantes envolvidos da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu queria saber se, em casos de crimes como esse, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim que a pessoa é presa em flagrante, ela pode depois pagar uma fiança e sair da prisão. Se vocês podem fazer uma análise sobre o tempo da pena, que eu acho que acaba favorecendo um pouco isso, é uma questão de legislação. Fiquei que vocês comentassem um pouco sobre isso. E também estender uma outra pergunta, que é saber se essas operações integradas, grandes, como o senhor estava falando, ministro, elas também podem se estender a crimes de colarinho branco para outras frentes. Bom, com relação a ele ficar, digamos, detido, preso, ou ser liberado, é uma questão que depende de juiz. Quer dizer, não está na nossa esfera, por exemplo, definir isso. Em segundo lugar, operações integradas na área de colarinho branco, eu acho que ela pode acontecer. Mas como essa é uma prioridade e uma atribuição, em se tratando de crime federal, da Polícia Judiciária Federal, que no caso é a Polícia Federal, eu acredito que não poderá ser feito. Porque uma coisa, pela Constituição, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária da União, que é a Polícia Federal, ela é responsável por crimes contra a União Federal. Então ela tem o mandato, a exclusividade nesse sentido. É óbvio que você integra inteligência, é óbvio que você troca informações, por exemplo, com Polícia Civil e com outras. Mas a execução do mandato, que é determinada por juiz federal, pode até demandar apoio logístico, digamos assim. Mas, sobretudo, essas operações, elas funcionam muito na base da surpresa. Então, ampliar, eu diria assim, com diversos órgãos, a operação em si, é difícil. Eu acho difícil que ela possa acontecer. Agora, a Polícia Federal tem executado ações de âmbito nacional. Ela já tem em todo o país, quando efetivamente necessário. Ministro, só para explicar, complementar a explicação agora relacionada a essa operação mesmo, os mandatos são de busca, mas a Polícia acaba prendendo as pessoas porque armazenar o material... É isso que acontece. Armazenar o material ou, ao chegar a Polícia no local, uma das hipóteses possíveis é que ela está operando exatamente o sistema. Então, nesse caso, toma-se essa providência. Santos Cruz. Pode ser pelo armazenamento, pode ser pelo envio, pela troca desse tipo de material e também pela própria produção. Então, tem várias razões para a busca e a apreensão se transformar em prisão. Beatriz, aí, TV. Oi, bom dia. Bom dia. Então, a minha pergunta é no sentido de qual é o limite para considerar um crime de pedofilia virtual, se eu recebo uma foto e abro de material desse cunho, já é considerado pedofilia ou se eu recebo, abro e deleto? Enfim. Bom, pessoal, bom dia. Só para completar a pergunta anterior, o armazenamento é a pena de reclusão de um a quatro anos, compartilhamento de três a seis anos e a produção de quatro a oito anos de reclusão. De todos esses alvos identificados, todos estavam com uma quantidade considerável de arquivos armazenados. Então, não é o fato de ter, ah, eu baixei um ou dois arquivos sem querer. Tinha indivíduos com, o mínimo foram 150 arquivos baixados. Então, ninguém baixa 150 sem querer. E tem alguns com 50 mil, 80 mil, um que foi preso no estado da região sudeste, tinha mais de 200 mil arquivos armazenados. Luciano. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de saber, também ainda um pouquinho mais falando sobre essas pessoas que foram presas, o perfil dessas pessoas. A maioria, acredito, serem homens, mas eu queria saber se vocês têm um pouquinho mais de informação. Perfeito. Homens, mulheres, tem um caso no estado que um técnico em enfermagem foi preso na operação Peter Pan e nessa agora ele voltou a ser preso novamente na primeira operação. A operação Peter Pan foi da Polícia Civil de São Paulo. Ele foi preso naquela e ele baixava os arquivos em casa e nessa ele estava baixando os arquivos no trabalho. Tem um outro caso de um condenado já no estado de Minas Gerais que foi preso, já estava em cumprimento da pena e foi novamente apreendido com material. Temos casos de mulheres presas, advogados, profissionais da área de saúde, educadores, ter um funcionário público que trabalhava com crianças. Então, são pessoas acima de qualquer suspeita. Então, tem vários perfis de várias idades, de 20 e poucos anos até aposentados. Esse tinha sido moderado? Sim, também. Perdão, eu posso aproveitar aproveitando aqui a oportunidade, ontem o SUSP foi aprovado também no Senado e então agora já segue para a sanção. Eu queria saber do senhor agora em relação, puxando também pelo lado da intervenção no Rio de Janeiro, como é que o sistema vai ser aplicado já na prática? Qual o período de adaptação, de formulação dos planos, das ações? Como é que vai ser esse processo após a sanção de colocá-lo em prática e se ainda dá tempo de investir nele a tempo da intervenção federal até o final do ano? Nós confiávamos na aprovação do SUSP, como aliás aconteceu, e já temos um grupo de trabalho aqui sob a coordenação do secretário executivo, Luiz Caseta, trabalhando para as medidas que serão necessárias para a implantação do SUSP. E isso envolve uma série grande, uma gama grande de trabalhos que vão desde a constituição dos conselhos ao estabelecimento das metas, dos padrões que têm que ser feitos. Agora, eu acho que o principal reflexo que nós vamos ter, não apenas no Rio de Janeiro, mas é a integração no âmbito das inteligências, da questão das informações, quer dizer, você ter padrões consensuais, aceitos de informações que nós não temos até hoje, para você ter uma ideia. Vou dar aqui um dado curioso. A primeira referência à necessidade de uma estatística criminal no Brasil vem de 1871 e nunca foi conseguido se estabelecer. Por conta do princípio federativo e de outros problemas, muitos estados não conseguiram organizar a sua base de dados. Então, fica difícil para você fazer a consolidação. Pois bem, nós vamos passar a ter isso, integração de operação de inteligência. Repito, é isso que eu chamo de dar rumo a uma política nacional pública de segurança. Boa noite. Minha pergunta é para o Alessandro. Complementando isso aí, o sistema, quando ele é criado, ele ainda não está constituído. Ele vai ser constituído. O sistema, quando é criado, ele ainda não está constituído, foi feita a sua criação. Agora tem todo o trabalho que o ministro explicou. O fim dessa história, mais ou menos, é quando tiver o elenco de todas as obrigações da União, dos Estados e dos Municípios e também das obrigações financeiras de cada um. Então, você tem uma lista de obrigações funcionais e o estabelecimento do comprometimento financeiro. Aí você vai ter o sistema já organizado. Complemento. O senhor, se prevê em quanto tempo de ter todos esses? Isso aí, o estudo está começando agora e uma implantação dessas, ela não é tão imediata, não. Você vai começar a dar passo. Acho que os primeiros serão os conselhos, a constituição dos conselhos. O restante, os conselhos vão ter que, inclusive, ajudar a produzir. Complementando a complementação do general Santos Cruz, a respeito da questão financeira, nós esperamos, nos próximos dias, o mais breve possível, através de medida provisória, estar anunciando novos recursos ainda esse ano para a segurança pública e, ao mesmo tempo, medida extremamente importante, criando fontes permanentes para a segurança pública. Elas virão fontes permanentes para a segurança pública. Isso permite, exatamente, à União Federal fazer, fazer. Porque, sem que você tenha recursos suficientes para estimular, para que você possa fazer um trade-off, uma troca entre recursos e metas, padrões, o que nós chamamos de contrato de gestão. Fica muito difícil. E isso nós vamos passar a ter nos próximos dias. A minha dúvida é o seguinte, a operação foi muito grande, prendeu muita gente, mas a gente sabe que esse conteúdo aí de crianças, imagens de crianças em posições inadequadas, continuam na internet. A minha dúvida é se a operação está pensando em alguma coisa para tirar esses conteúdos da internet, ou, enfim, alguma decisão judicial que possa combater mais ainda. Por favor. Bom, primeiramente, aquela ideia de que o problema é a internet, o problema é a tecnologia. O que é que eu te digo? O problema é o ser humano que desvirtua. Então, assim, a gente está trabalhando muito em cima disso. O fato de o conteúdo estar disponível, tanto alguma pessoa postar, como o próprio provedor de aplicação de internet, ou a rede social, deixar disponível, ele vai estar cometendo crime. Então, há vários trabalhos nessa área que os próprios serviços de internet são capazes de excluir. Então, esse conteúdo está sendo removido, principalmente, por redes sociais, por buscadores que conseguem desindexar o conteúdo, conseguem identificar, e por várias outras ferramentas. E, às vezes, quando a polícia identifica e notifica o responsável pelo serviço, se ele não tirar, ele vai estar também cometendo crime. Então, há várias maneiras de excluir esse conteúdo e está se trabalhando. É preciso lembrar e aduzindo ao que disse o Alessandro, que essa é uma luta permanente, porque, de um lado, são produzidos novos e novos conteúdos, dentro de uma tecnologia, de uma plataforma que todos dispõem, praticamente, hoje. Todos dispõem. e há um outro nível que é o seguinte, você tem a internet, vamos dizer, essa que nós transitamos, mas vocês sabem, vocês têm a Deep, a internet Deep, e ela tem a 1, a 2, a 3, e cada vez se aprofundando mais. Então, não só o problema de produção e erradicação de conteúdos, mas o fato de que novas tecnologias para fugir o controle, elas são acrescentadas, digamos assim, continuamente. Então, esta é uma luta que nós vamos ter que manter, amplificar e integrar cada vez mais. Eu queria tirar só algumas dúvidas em relação a algumas informações que o Zola Alessandro passou. Aquele rapaz que tinha sido condenado, ele respondia em verdade? Respondia em verdade. E aquele caso, acho que foi o caso que mais chamou a atenção de vocês, que ele estava com 200 mil arquivos, é isso? Isso. Foi o que mais chamou a atenção? Tem alguns estados que têm vários alvos com uma quantidade considerável. Então, tem estados do nordeste do Brasil que têm quantidade considerável, do sul, do sudeste, então, um deles a gente pegou 200 mil arquivos. Esse era de que estado? Pode passar? É da região sudeste. Não pode passar o estado? A operação ainda está em andamento, os dados estão sendo catalogados, no final do dia a gente pontua. Tem alguma informação de algum desses presos, ele pode ter sido preso na primeira fase, na operação luz na infância e tenha rescindido ou não tem esse problema? Da luz da infância, fase 1, nós não detectamos, mas de outras operações já foram detectadas algumas reincidências. No final do dia, a gente vai ter esse dado concreto. E só uma última dúvida que o ministro passou 578 de busca e apreensão. No release estava 579. É só uma dúvida besta, mas para a gente não errar o número. Isso, isso. Foi um dado de última hora. São nove ou oito? É 579, porque chegou um mandado ontem à noite. Ah, então, só para a gente não errar o número. Peraí, não tem mais não. Peraí, peraí. Pedro P2, Agência Brasil. Esse caso, o senhor tinha falado que foram cerca de um milhão de arquivos que foram analisados. E aí, um só deles, um só caso, 200 mil arquivos. Ou seja, a gente conclui que um quinto dos arquivos analisados é de uma pessoa? Não, não, não. veio bem. O nosso procedimento, ele trabalhou de um certo período, identificou alguns dados e foram analisados. Só que, quando a polícia vai efetuar a busca e apreensão, ela acha um um farto material. Isso, isso. Antes da operação, tem um dado, mas, para você ter uma ideia, esse dado já está público, trabalhamos com, coletamos 8 tera de arquivos em um determinado período. se você for somar o que dá as apreensões nos estados, é uma quantidade infinitamente superior a esse dado. Luísa Garonço, do G1. Eu queria perguntar para o ministro, porque o senhor comentou que essa é a maior operação do mundo para reprimir crimes de abuso sexual infantil juvenil. Mas os crimes de abuso sexual, eles não estão restritos só à pornografia infantil. Eu queria saber, essa operação está restrita à pornografia infantil ou foram descobertos outros crimes de violência sexual a crianças e adolescentes? Primeiro, é preciso dizer, só um instante, Afonso, primeiro é preciso dizer que esse dado, informação, que é da Senasp, refere a uma operação feita em um único dia, em um único dia, concentrado, porque você pode ter uma operação que se desenvolveu ao longo de muitos dias. Então, essa é a informação que nós temos. Quanto à sua questão, outra, complementar, o Carlos responderá. A operação deflagrada na data de hoje tem por objetivo identificar o armazenamento, compartilhamento, produção desse tipo de arquivo. Pedofilia não se resume a isso. O que nós fomos buscar nessa ocasião foram dados que comprovassem exploração e abuso sexual infantil juvenil. a nossa capacidade de detecção não se resume a uma única ferramenta, a uma única técnica e nós trabalhamos diuturnamente com outras agências para conseguir ampliar ainda mais o escopo da nossa atuação. Uma dúvida pontual, técnica, que é a seguinte, vocês falaram que encontraram muitos arquivos com suspeitos, até 200 mil arquivos. Isso foi encontrado hoje, durante a operação, ou já se sabia antes? A minha dúvida é por que só tem mandado de busca e não mandado de prisão, diferentemente de outros casos, outros crimes. Como eu falei, essa operação se desencadeou em algumas fases. A fase inicial era a identificação de informações iniciais por parte da diretoria de inteligência. Num segundo momento, essas informações eram repassadas às polícias civis que verificavam a consistência das informações disponibilizadas e instauravam os inquéritos policiais. Isso não é suficiente para atestar a materialidade delitiva e muito menos comprovar o indício de autoria. Muitas vezes a conexão de internet pode estar sendo compartilhada no âmbito do hotel, no âmbito de uma casa por várias pessoas. Então, a razão pela qual foram os pedidos mandados de busca e apreensão foi constatar, de fato, se aquelas informações possuíam materialidade delitiva e se a gente conseguia conectar aqueles arquivos encontrados, aquele material ilícito a alguma pessoa individualizada. Então, foi esse o modelo da operação e até o presente momento a gente considera o resultado bastante satisfatório. É por isso que não se pede a prisão. Vocês chegaram para aprofundar a investigação e ali vocês conseguem fazer o flagrante, é isso? Exatamente. Exatamente isso, correto. Ok? Ministro, só mais uma coisa. O senhor comentou que a Polícia Federal já fez mais de 2.600 operações nesse sentido. Em quanto tempo? Bom, vou ter que consultar aqui, não sei se... não sei se no material eu tenho... Ah? 2014 a 2017. Muito obrigado. 2014 a 2017. Aqui estão os dados. você tem... Você tem... E 63% desses casos foram... 41% foi identificada a autoria, 41%, no caso, estou falando da Polícia Federal. E 63% foram solucionados. Ok? Ministro, aproveitando a pergunta da colega, aqui, Natália da Folha. Pois não, Natália. Eu queria entender melhor qual que é o papel da Polícia, qual foi o papel da Polícia Federal neste caso, né? Porque o senhor comentou exatamente que teve uma série de operações já feitas, mais de 2.000 operações da PF, e neste caso, a ação partiu do Ministério, né? Sim. Por que que não houve esse envolvimento mais forte da PF nesta operação? Pelo fato de que a PF tem os seus efetivos já e uma programação feita e que nós temos essa capacidade que nós estamos desenvolvendo e fazemos ela em articulação com as Polícias Civis. Nada obstante que venhamos a fazer isso conjuntamente, sem qualquer tipo de problema. Apenas foi uma questão de recurso, disponibilidade de recurso nesse momento faça já os recursos empenhados pela Polícia Federal, que inclusive está realizando um concurso, né? O que precisa de mais gente para dar conta da enorme demanda que ela sofre. Apenas exclusivamente isso. Foi feito o contato, eles sabem, acompanharam, mas nesse momento não havia disponibilidade para fazer essa operação que vocês prestem atenção envolveu 2.625 policiais em 24 estados e o Distrito Federal. seja muito amplo, muito diversificado. Ok? Ok? Ok.